É final de ano, onde tudo pode, os menorzinhos já tá pra lá e pra cá De bololô com os bode, pra nós a vida mudou, não contei com a sorte Só contei com Deus, e hoje o pai tá forte, cheio de malote E na casa da praia, esse ano nós tumultua, não vai faltar nada Vai ter muito whisky e muita puta, as putas jogando na cara Eu nunca pensei em viver isso, tá tudo dando de graça Tá esquecendo meu nome, chamando eu de rico Lancei uma xj, do escape cromado, pai tá enjoado Todo tatuado, cabelo cortado Tô entendendo nada, qualquer da parada, várias mercenária quer andar Vai tomar um vento na cara, vai É final de ano, onde tudo pode, os menorzinhos já tá pra lá e pra cá De bololô com os bode, pra nós a vida mudou, tô cheio de malote Só contei com Deus, não contei com a sorte, e hoje o pai tá forte E hoje o pai tá forte Tá ligado? Mais um social